Olha a camara aí, dando uma brigadinha para desplegar, hoje é sexta-feira Olha a sua tela presa lá, olha a camara no pé dela agarrada, olha aí, que pé aí gata, olha aí, olha lá presa Olha aí, é para a camara, hoje é sexta-feira da paixão Só para dar uma voltinha com a bichinha, a camara, olha, segura ela a camara, segura, está presa ali, olha lá, doida para sair, olha para ali É, é para a bichinha, deixa ela lá, estou aqui sentado, só olhando, olha lá, quer sair de cima da gaola, olha para ali É, é camarinho, hum, está mudando, olha, olha, sexta-feira da paixão, hum Que presa camara deu nela, olha No norte Ah, essa daí não vem mais Altyazı M.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G